Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, daqui a pouco vai lançar outro desafio aí do evento de verão E o desafio vai ser o seguinte, é para você quicar em guarda-sóis gigantes, isso mesmo Bom, quando você encontrar um guarda-sol, é só você pousar em cima dele que você quica, tá? Exatamente como eu estou demonstrando no vídeo, no total, tem seis espalhados aí pelo mapa Um guarda-sol fica bem perto da cratera empoeirada, logo ao lado daquela plataforma celeste Em cima de uma montanha, é bem fácil de encontrar Outro guarda-sol fica entre super shopping, cabana solitária, logo ao lado daquele parque de trailers Outro guarda-sol fica lá na praia da preguiça, logo à frente do barco pirata gigante Você encontra ele facilmente, outro guarda-sol fica bem perto do parque agradável Logo abaixo daquela plataforma celeste gigante, exatamente onde estou mostrando aí Outro guarda-sol fica bem perto de campos satais Lá naquela montanha tem uma casa no topo, sabe? Meio que na metade da montanha você encontra o guarda-sol facilmente E o último guarda-sol aí no mapa Fica lá no paraíso das palmeiras, logo ao lado da cidade Você encontra ele super fácil também, ok? Então é isso, galera Se você gostou e esse vídeo ajudou, mano, deixa o likezão aí Porque não custa nada e vai estar me ajudando muito E mande esse vídeo também para todos os seus amigos Para todos eles resolverem esse desafio o mais rápido possível aí Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí